10 repetições, segura o fregão mais baixo, olha, isso, boa, 3, sem puxar, concentra, boa, boa, são 10, hein, boa, agora, quando ela soltar a barra, você pega sua, tá, boa, e ela me desce, isometria, segurou, boa, boa, 2, excelente, 3, galera, isso é ótimo com glute, tá, nosso treino de glute hoje, ainda mais quem quer fazer em glute, é excelente, Bora, boa, 3, subiu, excelente, 9 repetições, galera, o treino é rápido, tá, é uma sériezinha bem rápida, sendo que não tem vingual, não tem descanso aí,